Música Saudações, ouvinte desocupado do Radiofobia Você que insiste em ouvir essa bagaça de programa Você sabe, eu sou o Léo Lopes, o gerente da Luginha E mais uma vez eu estou aqui com você em vídeo, sim Porque promessa é dívida Hoje é segunda-feira, dia 7 de fevereiro de 2011 E eu trago pra você o resultado da promoção Dois anos de Radiofobia Que a gente começou a semana passada Pra preparar o especial de número 50 Então você lembra como aconteceu A gente fez o vídeo de lançamento da promoção E a gente teve mais de 50 sugestões Eu quero agradecer em nome de toda a equipe A você que foi lá, que deixou a sua sugestão Pro Radiofobia de número 50 As impressões melhores, as ideias são as melhores Possíveis, todo mundo que participou Eu agradeço do fundo do coração Porque você não sabe o quanto é importante Pra gente saber que aí do outro lado Você está vendo, você está ouvindo E está participando disso com a gente E aquilo que eu falei O especial de dois anos vai ser especial Feito pra você A gente vai agora Então eu vou agora, na verdade, dar o resultado pra você Da promoção que nós fizemos o que? Porque entre todos aqueles que deram a sua sugestão No post daquele vídeo da promoção A gente sorteou uma pessoa entre todas as sugestões Pra poder ganhar agora o prêmio de 6 meses de hospedagem grátis Na HostGator O plano G, o plano que o Radiofobia usa O plano Business Você vai ganhar agora E eu vou aqui pegar o meu smartphone Porque a minha memória não funciona tão bem E eu vou dar pra você o resultado dessa promoção Entre todos os sorteados Entre todos os que escreveram o seu comentário A sugestão que foi sorteada Entre todos os ganhadores Foi a par Entre todos os que participaram da promoção Aquele que vai levar o plano da HostGator É ninguém menos do que Senhor B, senhoras e senhores Tênica, salva de palmas Senhor B do LegCast Nosso ouvinte ganhou Nosso amigo acima de tudo A gente esteve junto agora de pouco Na Campus Para 2011 Senhor B está levando então 6 meses de hospedagem Vai ficar no mesmo condomínio que o Radiofobia De Altíssimo Gabardã Claro que você confia em mim Eu não vou fazer todo aquele negócio O sorteio foi feito O senhor B levou então esses 6 meses de hospedagem Mas, agora eu tenho que dar pra você O resultado de quem é que vai participar com a gente Do especial de aniversário Essa pessoa também vai ganhar 6 meses de hospedagem grátis Na HostGator Nosso parceiraço Nosso condomínio Quero agradecer mais uma vez Ao Robledo Ribeiro CEO da HostGator Por estar compartilhando Por estar confiando no Radiofobia Nesse momento acima de tudo E você agora vai saber Como vai ser o formato Afinal de contas Do Radiofobia número 50 Do especial de 2 anos de aniversário Eu vou ler primeiro O e-mail que a gente recebeu Que foi a opção escolhida E logo na sequência Eu vou dizer Quem foi a pessoa que ganhou O e-mail é o seguinte E aí, Léo? É a primeira vez que eu comento Pois desde o primeiro programa Eu sempre entendi A edição e o formato Como muito bons Profissionais Coisa redondinha De quem tem intimidade Com que trabalha Desde a primeira entrevista Com o Briggs Conheci seu programa Felomenal E daí Escutei os anteriores E venho acompanhando Desde então Me identifico muito com você Esse lance de envolvermos Os filhos Nas nossas maluquices Sadias Certamente serve de base Para a formação Do caráter deles Por isso Primeira coisa Tem que ter participação Do Luquinha O que leva A convidados Aqueles amigos De fé mesmo Com palavrear Leve e consciente E essa escolha Eu acho que cabe a você Sugiro que tenham Inserções de recados Parabenizações De outros convidados Podquisteiros Como vírgula sonora Entre um quadro e outro E um substancial Fala seu texugo Talvez dividido Em dois ou três grupos Diferentes De participantes Fico muito feliz Com a celebração E desejo todo sucesso Para você E para toda a sua equipe E seus colaboradores Abraços De quem? Quem deu essa sugestão Então Que desenhou Na verdade Muitas pessoas Deram sugestões Que foram parecidas Participação Dos amigos Podcasters Participação Dos ouvintes Mas ela Deu pra gente Um desenho Do Radiofobia Ela mostrou Exatamente Como é Que o formato Poderia ser O melhor E a gente concordou Realmente Unindo Podcasters Participantes E também Os nossos ouvintes Em blocos Fala seu texugo Participação De pessoas diferentes Quem levou então Que vai participar Com a gente Do especial de aniversário Por isso Já providencia Skype Fone de ouvido E microfone Para você participar Junto com a gente É a Jéssica Dalsen Da Silva De Santa Maria No Rio Grande do Sul 29 anos Tênica Salva de palmas Por favor Obrigado Obrigado Deixa aí Deixa aí Obrigado Jéssica Obrigado a todo mundo Que participou E é o seguinte O Radiofobia Número 50 Especial de aniversário Ele vai ser feito Num formato misto Todos os nossos amigos Que querem Estão mandando pra gente Os seus Os seus Os seus Os seus áudios Os amigos de podcast Estão mandando pra gente Os seus áudios Eu já vou preparar tudo E vou fazer um esquema Que é o seguinte A gente vai gravar Na semana do dia 20 Perto do dia 20 de fevereiro A gente vai fazer A gravação Do Radiofobia Número 50 Essa gravação Vai ser transmitida Ao vivo Os recados Dos amigos da Podosfera Vão entrar ao vivo Como se fossem música E a gente vai dividir O programa Em três blocos Fala seu texugo Diferentes Com a participação De três ouvintes Por bloco A Jéssica Já está garantida Vai participar com a gente No especial De número 50 Não é totalmente excelente Então uma salva de palmas Pra Jéssica Parabéns também Ao senhor B Que levou o plano Da HostGator Obrigado a todo mundo Que participou Dessa promoção De dois anos E aguardem Aguardem Porque ao longo da semana Via Twitter E via site Eu vou divulgando Então o que é Que a gente vai fazer Quem são os ouvintes Que vão participar A gente vai ter que Combinar Pra testar o som Pra testar tudo direitinho E garantir Que o número 50 Seja um especial De dois anos De altíssima Cavadança Jéssica Então segura aí Logo mais A gente se vê Vai ouvindo Radiofobia Até logo Jéssica Transcrição e Legendas